Agora, falando em Supremo Tribunal Federal, falando em Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, teve uma decisão nessa quinta-feira do ministro Flávio Dino, o mais novo ministro da Corte, tomou uma decisão importante, muito relevante, que pode mudar as despesas e as emendas lá no Congresso Nacional. A gente sabe que hoje parlamentares podem destinar, não é comum, mas parlamentares podem destinar valores das emendas para outros estados. A gente lembra num caso concreto muito recente, que foi o caso da tragédia das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Os próprios parlamentares se uniram e definiram que iriam mandar as suas emendas parlamentares para o Estado gaúcho. Se fosse agora, com essa determinação de Flávio Dino, isso seria impossibilitado ou muito dificultado. Para ele, na decisão dele, os parlamentares têm que mandar os valores das emendas apenas para os estados que eles foram eleitos. Flávio Dino, que também discutiu a questão das emendas de relator, das emendas de comissão. Isso provavelmente vai ter uma reviravolta lá no Congresso. A RP9, que são as emendas de relator, que haviam sido canceladas. Então, lá no Congresso Nacional, a gente vê como é que isso vai acontecer. Tudo isso foi discutido por conta da falta de transparência do envio dessas emendas para o seu destinatário, para os seus estados. Então, vamos lá.